Então... E aí te deu mais 11 pontos? Me deu mais 11 pontos, levei bastante sorte, né? O senhor vai terminar em quarto na segunda bateria, é isso, Alvaro? Foi, foi. Em quarto lugar. Quarto. Então fez segundo na primeira, quarto na segunda bateria. Isso. Regularidade, sempre somando os pontos que é importante. Sempre estava beliscando aí, pertinho aí do primeiro, mas... Vai chegar, vai chegar, não vai demorar. Faltando só a vitória. Temos ainda 6 etapas, né? Sim. Mais 12 baterias, porque na miniforma tubular a gente marca ponto numa bateria e na outra bateria também. Então, no caso, são 20 baterias no ano, no caso, né? Então tem bastante baterias. É, duas baterias por etapa para somar na categoria. Então se você terminou uma bateria... Escatam... Quatro. Quatro, né? É, quatro baterias. Então são 16 baterias válidas. Então é isso aí. O Lauro hoje estaria descartando as duas que ele não contratou. Duas que... Exatamente. Então... O seu Lauro do miniforma número 52 passou a pouco ali. E a entrada da miniforma tubular no campeonato catarinense, seu Lauro, foi importante? Foi, foi bastante importante para mim, porque... É... Praticamente já... Eu me sinto bastante orgulhoso, porque já tem uma... Acho que sou vovô da... Da forma tubular. Eu sou mais velho. Tem 35 anos aí, seu Lauro. É, é. Que isso. Estou aí com 55 anos. 55, seu Lauro. Comecei... O meu número 52 é porque... Eu comecei com 52. 52. Para essa garotada respeitar o senhor aí. Aí... O pódio das duas categorias. Vem primeiro da B, agora o pódio da categoria A. Está lá o Romir no lugar mais alto. Classificação essa aí. 72 para o Romir. 48 para o Alfaias. O Jair dos Santos, 39. Dorival 100, 39. E o Pedro de Souza, 38 pontos. Aí a grande vantagem do Romir na liderança da categoria tubular A. Na B, seu Lauro está aí com 50 pontos. Ainda não chegou o número de pontos da idade. Não, não. Faltando 5 só, né, seu Lauro? Wilson Vieira, Manuel Carneiro, José Vieira, Flávio Turatti. Os 5 primeiros na categoria B, mini fórmula tubular após a 4ª etapa disputada em Joaçaba. A ideia, então, é estar presente em todas as etapas desse ano. Obrigado pelo título, é isso, Romir? É. Tem uma próxima agora, a Chapecó, né? E lá vai ter uma grande diferença, porque nós, a federação, nós tivemos uma receita com a federação, que a gente vai fazer, nós temos duas baterias, a única categoria que tem duas baterias. E as outras categorias é uma só no dia. Então, nós vamos fazer uma no sábado, no final do dia, e a outra primeira do domingo, que vai ser por volta de 11h30 da manhã. Então, nós teremos uma bateria válida no sábado, no final do dia, e outra no domingo. Seu Lauro, fala pra gente da emoção que é andar com o mini fórmula e disputar um campeonato catarinense, com 55 anos de idade. É, isso é muito gratificante pra mim, porque, apesar de ter bastante apoio por parte da família, dos meus filhos e da própria empresa... E eles vão acompanhar ou fica só esperando passar na televisão? Sempre acompanhando, pode chover, carivete que vem, eles vão a qualquer custo. E me dão muito apoio a toda a família, a minha esposa também, e os filhos. E tem que agradecer aí o mecânico, né, o mecânico bom também. O senhor é daquele tipo de piloto que vai lá, senta no mini fórmula e anda? E anda. Nem bota, nem suja a mão de graxa? Não, não... Às vezes, né, tem que botar uma bonzinha, mas não entendo nada daqui ao lado, né, o negócio é tocar. E gosto muito dessa categoria ali e pretendemos chegar no final do ano aí, sendo campeão, né, com certeza. Ô, Romir, conta pra gente, quem quiser participar da mini fórmula tubular, o que tem que fazer? Tem que comprar um chassi, preparar, comprar peças, procurar um mecânico, é o... O chassi... Fique com vontade, quero participar, quero entrar nessa brincadeira aí. É, o chassi, até, são vários fabricantes no Brasil, em São Paulo tem, tem Cambé no Paraná, tem Camboriú, tem dois fabricantes. Quanto é que custa um chassi do mini fórmula? Um chassi novo, pra você montar ele com, né, ele vem faltando alguma coisa ou outra, mas ele vem todo montado, com pneu, tudo completo. Ele tá em torno aí de uns seis e quinhentos a sete mil reais. Três de uma moto... É, o chassi, aí você tem que equipar o chassi com os instrumentos e com o motor, né, que não vem, o motor é separado. Aí você adquire motor de leilão, motor de desmanche, aonde você puder, né, conseguir um motor aí. Chega nos dez mil reais? Na categoria B, você consegue montar um chassi aí com uns doze mil reais, com dois motores, né. Na categoria A já... É bom ter um motor, sempre um motor reserva, né. É verdade que na categoria A vocês trocam o pistão, cada bateria vai lá, anda e troca? É, nós que andamos com motor dois tempos, na categoria A, tem também na categoria A ando com motor quatro tempos. Então com motor dois tempos ele já tem um desgaste prematuro, mais rápido. Quarenta minutos? É, o pistão dura em torno de quarenta minutos. Então no sábado... Acabou o trem, trocou pra andar no outro dia. No sábado anda com pistão e no domingo com outro, sabe? Então não é só montar o miniforme, tem que manter também, principalmente na categoria A. Lembrando que na categoria B a preparação limitada, as peças duram um pouco mais. É, categoria B o motor é completamente original, não pode preparar nada no motor, só o carburador pode preparar e a ignição e o escape. Tá certo. Vamos ver o que rola no automobilismo nesse final de semana, já pensando na semana que vem que tem campeonato brasileiro de rali. Vamos lá, vamos saber o que acontece, o que tem pela frente. Sul brasileiro de kart, a competição que já passou por Florianópolis chega a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Também nesse final de semana tem automobilismo na terra, com uma prova extra em Ascurra no Vale do Itajaí. Pra fechar o mês, na próxima semana tem rali de velocidade. Duplas catarinenses defendem a liderança em três categorias do Campeonato Brasileiro de Rali. Divinópolis, nas Minas Gerais, recebe a terceira etapa da temporada 2008. E isso tudo no mês de maio, no nosso automobilismo, porque em junho já tem mais uma etapa do Campeonato Catarinense, vai ser em Chapecó. Romir, obrigado pela presença e a gente vai se encontrar em Chapecó na quinta etapa do Campeonato. Obrigado a todos. Legal. Lauro, obrigado também pela presença. Muito obrigado, Henrique. É isso aí, a gente se encontra em Chapecó, a velocidade tá ficando por aqui. Você fica com as imagens do programa de hoje, as melhores imagens. Na tela vão aparecer os sete parceiros do programa. A gente se encontra semana que vem. Um forte abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.